Atenção, mini-cientistas, aqui quem fala é o Comandante Dimensional. No episódio anterior, o Rony Fischer tentou reproduzir as bolinhas de portais. Mas ele é tão estabanado que quebrou o ingrediente mais raro, o suor de dragão. E só tem um lugar onde você consegue suor de dragão, na dimensão dos dragões. Eles vão ter que ir até lá e fazer um dragão suar. Quer saber como termina essa história? Então se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo, apertem os cintos e embarquem nessa comigo! Eu sou o Vicente Estar. Eu sou o... Nossa, nós estamos realmente na dimensão dos dragões. Sim! Aqui é muito lindo, Rony. É, mas o que tem de bonito, tem de perigoso. Tem bichos aqui, assusta... Não, não. O que foi? Nada, era só você. Rony, eu estou louco para ver um dragão bem de perto. Isso porque você nunca viu um. Porque na hora que você vê um dragão ali bem de perto, cara a cara, você rapidinho vai querer ver ele bem de longe. Duvido. Dragões são criaturas mágicas, Rony. Que tem garras, dentes afiados, são muito mal-humorados e soltam fogo pela boca. Agora fala baixo porque aqui podem aparecer dragões a qualquer momento. Ué, Rony, mas nós não viemos para isso? Para encontrá-los? Sim, nós queremos encontrá-los, mas não queremos que eles nos encontrem. Há uma grande diferença nisso. Ah, entendi. Rony, Rony, o que é aquilo? É um dragão? Não, aquilo é um esquilo. Rony, Rony. O que foi, Rony? Eita, rapaz, que às vezes é difícil controlar a brincheira. Desculpa, mas aquilo ali é um dragão? Aquilo é uma borboleta, querida. Tem asa, mas não é dragão, tá vendo? É colorido, é grande, gigante. Entendi. Tudo bem, Rony? Não curo você, velho. Você nunca tá vendo, Lala. Aquela criatura ali é um dragão? Aquilo é um coelho. Cabrito. É um porco. É o pessoal de casa, criatura. E como eu estava falando, Rony, aqui é realmente muito lindo. Eu estou impactado com essa nature... Rony? Rony? Rony, cadê você, Rony? Rony? Cadê você, Rony? Não me deixa aqui sozinho, Rony. Rony? Trouxe papel. Meca, que nojo, Rony. E olha pra lá. Rony, e o que é aquilo ali? Ai, com certeza não é um dragão. Aquilo ali é só um dragão. É um dragão, é um dragão, é um dragão. Achamos um. E pelo jeito que ele tá se mexendo, acho que é um dragão bonzinho. Vai ser moleza. Então, deixa que eu vou até lá. Onde é que tu pensa que vai? Você é muito estabanado, faz barulho demais. Deixa que eu vou. Aqui, você tem que ter atenção. Tem que ter olhos em toda parte. Mas, Rony... Nada demais. Deixa que eu vou. Rony... Deixa eu adivinhar. Tem um dragão atrás de mim. Sim. Com dentes afiados. Sim. Com garras. Sim. E com cheiro horrível. Ah, não, não. Esse cheiro é meu. É que eu acho que eu me borrei foi todinho. Corre! Corre! E aí, tá gostando de ver os dragões de perto? Não! Ah, então é melhor corrente que você tem que ver eles por dentro, antes que eles te engulam. Precisamos correr mais que eles. Não, não. Eu só preciso correr mais que você. Nossa, como ele corre rápido. Corre, Robô! Corre, Robô! Corre, Robô! Acho que a gente conseguiu despistar ele. Rony, eu não achei que os dragões eram tão perigosos. Mas eu avisei, eu falei. Quando eu falo, eu falo, eu aviso. Não, eu quero ver um dragão de perto. E olha, já fica avisado. Os dragões não são as únicas coisas que tem aqui, não. Aqui ainda tem muitos perigos. Mosquitosauro! Corre! Corre! Oh, oh! Pra mim deu. Pra mim deu. Pode falar pro mosquito. Pode chupar meu sangue. Eu não consigo mais nem me mexer. E eu achando que o dragão era o maior dos problemas. Você escutou alguma coisa? Não. Faz alguma coisa! Deixa eu te ajudar, Rony. Não, não, não. Isso não! 3, 2, 1... Tá esperando o que? Corre, criatura! Meus circuitos, Rony. Meus circuitos, Rony. Vai lá. Vai fundo. Entendi. Vai fundo. Vai fundo. Eu? É claro. Mas por que eu, Rony? Você não falou que você era mais experiente? Eu sou o mais experiente em perseguir dragões, achar dragões e fugir de dragões. Agora, você vai lá e tá escutado bastante. Não sei não, Rony. Relaxa. Confia em mim. Aqui, a regra é clara. Eu escondido atrás da árvore e você mata dentro. Pai, calma, fica tranquilo. Vai ser moleza, ele tá cansado. Tem certeza? Hein? Não. Calma, dragãozinho, calma, dragãozinho. Eu não sou feito de carne, calma. Eu só vim aqui buscar uma gota... Dragãozinho, calma. Dragãozinho vegano, calminha. Eu só vim buscar uma única gota de suor sua. Isso, agora, agora. Ah, fogo não, fogo não, fogo não, dragãozinho. Calma, calma, calma. Segura pelo chifre. Ih, não. Salta o rabo do bicho. Eu não, do outro lado tem dentes. Não morde o dragão. Nossa, é a sociedade protetora dos dragões ver isso. Ih, lá vem ele. Calma, calma, calma. E aí, conseguiu? Sim. Passa pra cá. Mas tem um problema, Rony. Que problema? Eu consegui pegar o frasco, mas ficou no outro braço. Ih, ele tá usando pra palitar os dentes. Vai lá, vai lá e pega o frasco. Não esquece, não. Aproveita e traz o braço, que é caro. Chega no laboratório, eu conserto. Eu acho. Eita, olha aí, ó que tempo tá demorando. Cheguei, cheguei. Conseguiu? Rony, vamos logo. Antes que ele pegue outra parte de mim. Não, calma, calma. É que eu tenho que fazer primeiras bolinhas pra gente poder voltar pra dimensão. Então, é isso aí. Vai distraindo o dragão. Dragão, aqui, ó. Pega. Isso, vai. Eita, mas que eu não posso errar. Rony, Rony. Tem como ir mais rápido. Olha só, não me apressa, não. Isso aqui é delicado, tá? Você me apressa, eu perco a concentração. Olha aí. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Vai lá, vai. Deixa eu tentar de novo. Ih! Consegui, velho. Então, bora. Rony, Rony. Acho que a gente já tava se entendendo. Eu posso ficar com ele, por favor, por favor, por favor. Ficar com o dragão? E você tá louco, robô? O que é isso? O Blerg é desse tamaninho, já faz uma bagunça danada. Imagina um bicho desse dentro do meu laboratório. Que é isso? E depois, olha o tamanho do cocô. Olha lá. Vai sobrar pra mim limpar. Não, de jeito nenhum, robô. Vai, pode ir. Eu sou um cientista Eu sou um cientista